E o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, apresentou hoje para prefeitos de 36 cidades do estado um plano para garantir o abastecimento em períodos de grande estiagem como o atual. O governador explicou aos prefeitos o projeto de construção de 15 quilômetros de tubulações para ligar a represa Atibainha, em Nazaré Paulista, que faz parte do sistema Cantareira, e a represa Jaguari, na cidade de Garatá, na bacia do Paraíba do Sul. Isso vai permitir transferir água entre os reservatórios. Hoje, o volume nos reservatórios do sistema Cantareira voltou a cair. O índice chegou a 14,5%, menor já registrado na história. A interligação do sistema Cantareira com a bacia do Paraíba do Sul é um investimento a médio e longo prazo. Depois que o governo conseguir todas as autorizações, deve começar a obra, que será executada em 14 meses. O Rio Paraíba do Sul abastece várias cidades de São Paulo e do Rio de Janeiro. O governador disse que vai procurar um entendimento com o governador do Rio, Sérgio Cabral, que na semana passada disse que é contra a interligação. Eu acho que nós temos que separar as questões eleitorais das políticas de estado, que são necessárias cada vez mais. Nós estamos vivendo momentos de mudanças climáticas. Obrigado. Obrigado.